Parabéns ao Ailton, hoje faz 10 anos, filho da Vera e do Arquilena, assá! Sou o Barão! Parabéns ao Canto, para o Ailton, parabéns ao Canto, parabéns ao Debalhar, filho do Arquilena e do Arquilena, parabéns ao Ailton, eu canto com muita alegria, sinto que é dançar, então vem pra roda e não fiques aí parado, parabéns ao Canto, para o Ailton, parabéns ao Canto, com alegria, parabéns ao Debalhar, dançar! Parabéns ao Ailton! Parabéns ao Ailton! Parabéns para o Ailton! Para ele eu vou cantar! Com arte e com alegria Todos bailam no meio da roda DJ Jorge canta E todos se alegram! O Ailton baila com o seu pai Com a sua mãe também Com a sua irmã Helena E o seu irmão Arquileninha Com a sua irmã pequena Ela é tão bonita E também sabe dançar Parabéns ao Ailton! Parabéns ao Ailton! Com alegria para ver tudo a bailar Parabéns ao Ailton! Parabéns ao Ailton! Parabéns ao Ailton! Parabéns ao Ailton! Com alegria para ver tudo a bailar! Ninguém para! Não, não, não! Todos dançam! Sim, sim, sim! Ai que alegria! A festa está bonita! Ninguém vai parar! Parabéns ao Ailton! Parabéns para o Ailton Parabéns eu canto com alegria Para ver tudo a bailar Ele é filho da Zera E também filho do Arquilena Com alegria, com gosto eu canto Parabéns para o Ailton Ninguém para nesta festa Quero ver tudo a bailar O Ailton vai a boa Sou irmã pequena A Eliana e com o seu irmão Arquilena e a sua irmã mais velha A Eliana, da memória A pavilha inteira celebra o aniversário Do menino Ailton Parabéns para o Ailton Parabéns para o Ailton Parabéns eu canto com alegria Parabéns eu canto com alegria Para ver tudo a bailar Ninguém para não Não, não, não Todos dançam Sim, sim, sim Ai que alegria A festa está bonita Ninguém vai parar Parabéns eu canto Ai para o Ailton Parabéns eu canto com alegria Para ver tudo a bailar Parabéns eu canto com alegria Para ver tudo a bailar Ai ele é filho da Zerão E também filho do Arquilena Com alegria Com alegria Com o monstro Eu canto Parabéns para o Ailton Parabéns eu canto com alegria Parabéns para a Tia Ailton Parabéns para a Tia Ailton Parabéns eu canto com alegria Para ver tudo a bailar Parabéns eu canto com alegria Para ver tudo a bailar Ninguém para não Não, não, não Todos dançam Sim, sim, sim Ai que alegria A festa está bonita Ninguém vai parar Parabéns eu canto com alegria Parabéns eu canto com alegria Para ver tudo a bailar Parabéns eu canto com alegria Parabéns eu canto com alegria